Após o resultado das eleições, prontamente manifestei em reuniões com a tropa aquilo que acredito que é a base estrutural da Polícia Militar do Distrito Federal. Somos uma polícia de Estado e não de governo, e por isso deveríamos atuar para garantir o resultado proclamado nas urnas, a ordem e sobretudo a democracia, com uma transição pacífica até a posse presidencial. Por ter sido adotado por Brasília ainda jovem, por estar zelando diuturnamente, há mais de 30 anos pela minha cidade, fiquei consternada ao ver vândalos verdadeiros terroristas depredando prédios públicos, patrimônios históricos e atacando as instituições do nosso país, que sempre protegi com muita dedicação. Jamais compactuei, assenti, participei ou permiti que atacassem nosso Estado democrático de direito. Por fim, considerando que tais fatos são investigados na Procuradoria-Geral da República e no Supremo Tribunal Federal, que os fatos investigados nessa CPI compõem a denúncia apresentada com prazo em curso para a minha defesa, que não foi franqueado a minha defesa à íntegra dos documentos utilizados pela acusação na formulação da denúncia. E por orientação da minha defesa técnica, eu vou permanecer em silêncio até o acesso à íntegra dos autos e a apresentação da defesa com todos os esclarecimentos para cada um dos fatos que são imputados. Demonstra que meu máximo respeito a essa CPMI e me comprometo e me coloco à disposição, desde já, retornar em uma futura oportunidade, caso seja do interesse dessa comissão, para que possamos esclarecer os fatos após a gente ter a íntegra dos documentos do processo. O senhor fazia esse compartilhamento desses áudios, e aí está a tela inclusive na tela, e eram áudios, como eu disse, editados, áudios fakes, sendo transferidos e compartilhados por membros do alto escalão da Polícia Militar de Brasília. Eu pergunto para o senhor, havia um clima golpista na Polícia Militar do DF? Excelência, como eu relatei aqui na minha fala, eu não tive acesso à íntegra dos documentos, inclusive do relatório do meu celular. Então, vou permanecer em silêncio. E aí, eu sei que o senhor não vai responder a todas as próximas perguntas, mas é muito interessante que a gente possa fazer essa exposição aqui. Mais na frente, o senhor vem com outro compartilhamento de mensagens. Ou seja, nós estamos aqui falando de o compartilhamento de dados, naquele momento, pelo comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Ou seja, não era um militar qualquer, não era um integrante qualquer do sistema de segurança pública de Brasília. Nós estamos tratando do mais alto comando militar da Secretaria de Segurança Pública do DF. O senhor, então, recebe uma imagem na qual o senhor, alguém compartilha fazendo referência ao questionamento do processo eleitoral. E aí, especificamente, o Casemiro lhe manda uma fotografia com a imagem do candidato do então presidente Bolsonaro, que perdeu a eleição naquele momento. E aí, a frase é a cara de quem tem as cartas na manga. Aí, o senhor responde, será que o Brasil tem jeito? Mais uma vez, qual a motivação e o porquê desse questionamento e dessa sua pergunta em relação ao Casemiro? Excelência, pelas mesmas razões, vou permanecer em silêncio. E aí, o senhor, 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 o senhor